Em um belo dia, um garoto chamado Andrew queria jogar o jogo Sonic the Hedgehog 1 no seu Mega Drive. Porém, contudo, entretanto, ele se lembrou que ele não tinha o cartucho. Foi aí então que esse garoto teve uma bela ideia, porque ele tinha o jogo Sonic 1, Sonic 2, Sonic CD... Vamos fingir que isso aqui é Sonic CD porque eu não tenho Sonic CD, tá? E o Sonic 3 no seu computador. Ele decidiu pegar todos esses jogos aqui e colocar dentro de um cartucho de Mega Drive que ele tinha de sobra. Como que o moleque fez isso? Eu não faço a menor ideia, não me perguntem. Demorou um tempinho, mas o garoto finalmente conseguiu fazer essa proeza. Só que teve um detalhe, quando ele foi colocar o cartucho no Mega Drive, ele percebeu algumas coisas estranhas. E é exatamente aqui que a brincadeira vai começar, senhoras e senhores. Por que o jogo em questão que estamos prestes a ver aqui se trata do Sonic Executable Port Executed Genesis? Também traduzido pra Sonic.exe port para o Genesis Mega Drive executado. Não me perguntem. Sem mais enrolação, galera, bora descobrir o que diabos acontece se você coloca todos esses jogos aqui no mesmo cartucho. Se o Mega Drive não explodir, eu não vou ficar mais surpreso com nada, meu nobre. Falhou em executar o objeto 8x6, x6, x... não sei das quantas. Código de erro. Bom, eu imagino que seria exatamente isso que aconteceria se você colocasse tudo num cartucho de... Que os jogos comecem, apareceu ali. Ok! Já tô com vontade de dar um Wild Chef 4 no game, porque... Eu tô jogando... Eu já comecei jogando o pior bônus já feito num game do... Peraí, nossa senhora! Mano, o que que tá acontecendo, velho? O Sonic tá correndo pra fora da tela, velho! O que que é isso? Não! Peraí, o que que tá acontecendo? Sonic? Sonic, você tá bem? O Sonic tá voando um pouquinho, velho? Que merda é essa que eu tô fazendo, velho? Seria muito melhor se o bônus do Sonic 2 fosse assim, velho. Eu confesso pra vocês, mano. Mas enfim, tá. Eu tenho que... Deixa eu posicionar ele. Tá, eu acho que eu não posso ficar indo pros lados, mano. Acho que agora entendi. Se eu ficar indo pro... Tá, deixa eu só apertar pra cima. Vai, vamos correr. Vamos correr pra caramba, vamos logo embora. Deixa eu sair dessa bosta, desse bônus. Eu não aguento mais. Obrigado por ouvir minhas preces. Agora ficou mais interessante, filho. Anoiteceu aqui. Nossa Senhora. Eu não entendi quais são esses cristais aqui da lateral. Ó, eu consigo sair do bônus, viu? Não me tente. Eu consigo dar o fora desse bônus aqui, velho. Pelas laterais, por onde você quiser, meu nobre. Ó, tô voando, filho. Tô voando, seu otário. Vambora. Tá, já começou de uma forma bem intrigante isso aqui. Não vou mentir, não. Isso aqui é o quê? É uma mescla de todos os bônus do Sonic de uma vez só, velho? Na porcaria do cartucho, velho? Ai, cacique! Ah não, eu ainda tô jogando. Achei que eu tava morto. Meu Deus. Sonic? Sonic? O vírus fontesente pegou de jeito. Eu ganhei até um medalhão aqui. Um colar, velho. Yeah, madafucka! Eita, fecha. Tá, ok. Tamo na Green Hill. Tá, interessante. Tamo na Green Hill com Tails. Com a bota azul, por algum motivo bizarro. Sem anéis. E eu tô morto. O quê? O quê? Ei, você aí. Chegue no objetivo para mim encontrar... O quê? 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 Não, o jogo simplesmente abriu um bloco de nota aqui. Tipo, chegue no objetivo para me encontrar. Ok. Tem uns flicks, os animais enforcados aqui. Já começou de uma forma bem grotesca. Eu acho que não era pra eu morrer naquele ponto, né? Mas, enfim. Nossa, olha a árvore, velho. A árvore tá usando como trepa-trepa, fio. Pelo... 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 E aí, Sonic? A plaquinha quebrou, moço. Nossa, eu não tô a fim de chegar perto, não. Mas eu vou ter que chegar, né? Sonic. Ah! Meu Deus, nossa. O Teio já tá em choque. Já tá mandando a gente fazer. Ai, meu Deus! Nossa, a qualidade gráfica disso aqui tá absurda, hein? Sonic, sai da minha tela! Não! Eu morri! Nossa, eu morri de uma forma muito feia, velho. Caraca, eu fui seco, mano. Ah, eu voltei? Poxa, eu voltei pra cá? Tá, vou tentar não morrer dessa vez. O jogo me deu mais uma chance. É porque eu tô zerado de vida, eu tô meio ferrado. Oi! Tudo bom, meu nobre? Como é que você está? Olá, jovem raposa. Quer brincar de pique esconde? Talvez não. Meu Deus do céu. Tá, e aí? Ué, mas é a mesma coisa? Mas é a mesma fase? Será que tem como eu sair fora daqui? Porque eu vou ficar lupando aqui, velho? Rapaz, isso aqui tá extremamente bem feito. Será que tem outra coisa pra... Não, não tem como sair daqui. O que se eu cagar na cabeça dele? Ah, não tem como, velho. Peraí. Tá, com certeza tinha alguma saída pra lá, velho. Tinha algum lugar pra ir pra lá, mano. Peraí, deixa eu tentar fazer uma parada diferente agora. Tomar cuidado com o Sonic. Deixa eu tentar dar a volta por aqui. Porque tinha a fase ali pra cima. Vocês não viram a plataforma, velho? Nossa, eu vou cair de... Ah? O que? Meu Deus! Que isso? Ih, ó, o Altens virando ponto EZ, fio. Ó o Altens virando ponto EZ. Mano, eu achei um segredo aqui, velho. Achei um easter egg, mano. E agora que eu vi que tá escrito Corra, corra, corra ali em cima, velho. É, tá dando o mesmo bagulho aqui, velho. Que isso, maluco grosso, né? Não deixa nem eu... Nem eu brincar um pouco na fase aqui, mano. Tá, vamos tentar de novo. Será que tem alguma coisa além disso aqui? Ou será que a demo só vem até aqui, mano? Porque isso aqui claramente é uma demo, né, senhoras e senhores? Mas eu não tenho o que fazer, então eu vou dar uma roladinha no Sonic aqui, ó. Bem gostosa aqui, ó. Rolada. Calma. Tá dessa vez que ele não vai vir atrás de mim? Eu acho, eu espero. Deixa eu tentar ir ali por cima. Aí, ó. Tem fase sim, ó. Tá maluco? Tá, peraí. Peraí que eu tenho que tomar cuidado de onde que eu vou. Ai, caceta! Nossa, mano. Tem um monte de entidade de Sonic espalhada por aqui, desamerda. Fala que tem coisa ali em cima, né? Tem. Nossa senhora. Um monte de pedregulho pra quebrar. Uhul! Quebrei vazio. Nossa. Que lugar easy. Peraí, isso aqui tá... Ai! Nossa, mano. Esse jogo tá me deixando com um pouco de medo, velho. Deixa eu morrer, velho. Deixa eu me matar aqui. Já vai economizar tempo. Acho que o jogo, ele te obriga a morrer de qualquer jeito aqui. Tá, deixa eu tentar de novo, velho. Ali tá interessante, velho. Ali tá bem interessante. Eu acho que eu tenho que ir diretão ali. Desafio. Desafio os games, velho. Desafio os games. Eu não vou sair daqui até eu zerar essa bagaceira, velho. Até eu platinar isso aqui. Eu não sei. Era impressão minha ou tinha mais coisa lá pra cima da pedra? Eu nem vi que o Sonic ia vir pra cima de mim, velho. Isso foi sacanagem. Ai, caceta! Era? O que que agora ele tá atrás de mim? Ai, ó. Se loscou, otário. Vazou, seu lixo. Hilário. Deixa eu ver se tem coisa ali pra cima. Não, não tem mais nada ali. Então é por aqui mesmo, velho. Vamos vazar. Vamos vazar, vamos vazar. Dane-se, dane-se, dane-se. Ai, caceta. Nossa, nossa, eu botei... Meu Deus. Não! Não! Dá pra passar por cima? Acho que não, né? Então, dane-se então. Vou ter que ser do jeito mais difícil. Ai! Peraí, peraí. Tem coisa pra cá, né? Ué, o que que é isso? Não tem nada aqui? Parece que não tem nada aqui, galera. Ué, mano. Tá de sacanagem? Mas e aquelas pedras no chão pra quebrar? Eu tenho certeza que dá pra descer. Isso aqui é da mãe. Nossa, velho. Caraca, que troll isso aqui, mano. Nossa, isso aqui é muito troll, é uma treta. Vamos descer. Mano, sério, velho. Como é que eu sei quando o bicho vem, mano? Bom, eu vou chegar em algum lugar aqui, obviamente, né? Chegamos! Ai, que legal! Ó! Vamos pro Sonic 3, velho. Vamos pro Sonic 3. Angel Island Zone. Let's go. Tá escuro. Tá noite. Knuckles, por gentileza. Faz a... Oi. Filha da... Filha da mãe me trope... Bom, eu acho... Não parecia ter mais nada lá, né? Pelo menos pra mim não parecia... O que que... Isso aqui... Não dá pra acessar mais nada? Peraí, options. Tem uma opção de senha ali. O que que é esse Legacy aqui? Não sei. Eu tô clicando em tudo aqui, velho. O CEP é a opção pra gente começar, de fato, né? Mas, assim, não... Não dá pra clicar mais nada. Esse P de senha aqui, ó. Deixa eu colocar... I am... Peraí. Dá pra descobrir uma senha aqui, hein? Aqui, ó. A, G... A, G... A, G, Nor? É... God? God? A, G, O... A, G, O, R... Agor... Agor... Eu tô chutando. Eu tô chutando. Eu não sei de nada. Agor... A... G, O, R... Eu não sei, gente. Eu não sei que senha que é essa aqui, velho. Agor... Agor... Eu não faço a menor ideia. Ai! O quê? Eu acertei? Que que é isso? Meu Deus, eu acertei! Eu acertei no chute! O que é esse aqui? É o boss? Que merda é essa? Eu tô no modo de Friday Night Funk no nada? Caraca! Tem que ficar socando ele? Parece que sim. Não sei. Eu tô metendo na porrada, velho. Caraca, que bizarro, velho. Ai, que caceta. Eu vou muito morrer aqui, velho. Mano, acho que eu descobri... Eu descobri um boss secreto aqui no bagulho, velho. Eu achei que era, sei lá, a Yengod, alguma coisa assim, mas foi próximo o suficiente, eu acho. Ah, não vai dar pra matar ele. Eu nem sei se eu tô matando ele. E aí? Morrendo. Menos um. Vejo você no próximo jogo. Mano, olha a cara de lunático desse desgraçado, irmão. Tá me deixando arrepiado com essa música. Ai, eu vou dormir muito mal hoje. Tadinho do danco, velho. Mal sabe o que ele aguarda. Eu acho que acabou, é isso? Vejo você no próximo jogo. Inclusive, é uma referência a uma tela secreta, né? Do Sonics lá de... Qual Sonic que é, mano? Sonic CD. Tem uma tela secreta que você libera o Tails no carrinho lá, com essa frase. É uma referência ao jogo que ia lançar depois com o Sonic Drift. Acabou a música. É, não parece... Não parece que dá pra fazer mais nada aqui, galera. Eu acho que é isso. Eu acho que eu descobri o easter egg, o grande segredo da humanidade do... Mano, eu nunca... Cara, eu nem sei o que que eu escrevi. Eu só saí clicando, tá ligado? Deu alguma coisa... Deu bom, pelo menos. Ok. Descobri um segredo secretíssimo da segredidade secreta, mano. Eu acho que já dá pra queimar essa bosta, né? Missão do dia, senhoras e senhores. Não fiquem fazendo experimentos bizarros com seus cartuchos de Mega Drive, porque, bom... Vocês já sabem no que vai acabar, né? Gente, eu achei bem bacana esse game aqui. É uma pena que é tão curto assim. Parece que tá meio quebrado. Obviamente tá em estados iniciais, mas eu vejo muito potencial nesse game aqui, porque ele foi muito bizarro, especialmente abrindo bloco de notas e tudo mais. Achei bem bacana. E os visuais, assim... Ele tá muito bem desenhado, o game. As animações também tão bem grotescas e tals. Eu acho que eu consegui achar todos os segredos. Eu nem vi outra gameplay depois aqui. Mas eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo e deste game também, tá bom? É uma pena que só temos a fase do Tenhos, mas... Na próxima vez, já sabemos o que esperar, né? Fasezinha do Knuckles, morrendo, tomando soco no céu da boca e na costela. Vai ser bom demais de ver, cara. Mas enfim, senhoras e senhores, novamente, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui neste canal e deixem um like para que ele seja divulgado para mais pessoas e para vocês mostrarem também que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo. E no mais, eu me despeço por aqui, galera. Um dos jogos mais grotescos do Sonic. É uma pena que durou tão pouco, mas quando lançar a atualização, vou trazer aqui para vocês também, tá bom? Gente, beijo bem forte para vocês. Valeu, fala até mais. Tchau, tchau.